Sintra vai ter a primeira ciclovia urbana do município na estrada que liga a Portela de Sintra à Oressa. Nesta ciclovia, com 2,5 km que vai ligar a Portela de Sintra à Oressa, vai ser possível caminhar e pedalar em segurança. O contrato para a construção da ciclovia foi assinado na passada sexta-feira na presidência aberta que decorreu na União das Freguesias de Sintra. A construção da ciclovia entre a freguesia de Algueirão-Memartins e a União das Freguesias de Sintra faz parte do Plano da Autarquia para promover a mobilidade no município e criar percursos cicláveis seguros e cómodos. As obras começam no próximo mês de janeiro e têm conclusão prevista para julho de 2016.